Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Soares, eu sou sócio do escritório de advogados Ashton Ross Law. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês a respeito de temas legais no Reino Unido, mais especificamente temas relacionados com imigração. E hoje eu vou falar a respeito de um tema que é de preocupação de muita gente, que é a respeito de aluguel para pessoas que não têm visto, que não têm permissão de viver aqui. A gente sabe que isso é uma coisa comum, principalmente em Londres. Mas existe uma preocupação porque, como a maioria deve saber, existe uma lei que proíbe se alugar para pessoas alugarem imóveis, para pessoas que não têm visto ou permissão de viver aqui. Então vou falar um pouco a respeito das consequências e o que a pessoa pode fazer para evitar ter algum problema nesse sentido. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que saiu recentemente um guia novo dos check-ins. O que é isso? Qual é o procedimento que a pessoa tem que ter para ele se cobrir, para ele não vir a ter problema. Porque muitas vezes, antigamente, as pessoas falavam, eu não sei qual é a documentação correta, o que eu tenho que pedir da pessoa que vai alugar, do inquilino. Então existe um guia específico para isso, que inclusive tem as fotos, como é que funciona o visto, como é que é até uma pessoa que seja completamente leiga nesse sentido. Isso, gente, aluguel é tudo. Mas tem gente que fala assim, ah, eu estou só alugando um quarto. Não, é um aluguel. Tem gente que acha que isso é porque é um quarto e não se aplica. Quarto também aplica, não precisa ser para quem está alugando a casa toda. Ok? Então, o governo recentemente publicou um guia novo dos check-ins e ele tem a lista de sequência que a pessoa tem que ver, o documento, o visto, a validade e também o que a pessoa tem que guardar com ele como cópia. A pessoa chega, olha e vê, acabou. A pessoa vai ter que fazer um registro e ter cópia disso. Uma vez que a pessoa faça tudo isso estando certo, de certa forma a pessoa lava as mãos dela. Caso venha a ter algum problema lá na frente, a pessoa lava as mãos dela. Por quê? Porque ela fez exatamente o que o governo pediu para ela fazer. Então, se o governo vier falar, alguém quiser tomar uma multa, alguma coisa, a pessoa está tranquila porque ele fez exatamente o que o governo pediu para ela fazer. Então, isso é muito importante para quem está alugando. Veja o que o governo está pedindo. Se você fizer, está tranquilo. Você não corre o risco algum de vir até alguma condenação. Qual é a condenação que tem hoje? Hoje a condenação vai de mil a três mil libras. Então, essa é a condenação que existe hoje. Claro que se a pessoa for um réu, vamos dizer assim, que já não seja a primeira vez que a pessoa está sendo condenada, isso pode vir a aumentar também. Ok? E aí eu vou dar uma dica também para as pessoas. Caso uma pessoa esteja sendo investigada, é uma dica, diria, até mais geral na questão legal e tudo que principalmente devia envolver uma questão que possa inclusive se tornar criminal, multa, nesse sentido. Qual que é? Caso haja uma investigação, colabore. Não minta. O governo tem como investigar, a polícia pode fazer uma investigação mais detalhada e chegar a conclusões, não vou dizer assim, óbvias, com uma documentação maior, que a gente fala aqui, compelling evidence, ou comprehensive evidence. Tem gente que fala assim, ah, eles não tem como provar, não tem como ver, eles podem olhar por contas bancárias. Às vezes a pessoa falar que está vivendo na casa dois anos e não paga nada, uma coisa estranha, a gente sabe que não funciona assim, principalmente na cidade de Val Londres. Então, se a pessoa não colaborar, mentir, potencialmente a pessoa pode responder por perverting the court of justice, a pessoa está tentando enganar ou está atrapalhando as investigações. Claro que a pessoa tem o direito a se defender, isso daí é óbvio, mas tem uma diferença entre querer se defender e querer enganar a polícia ou a investigação ou até mesmo o tribunal. Então, é uma coisa que eu não recomendo de forma alguma. Ainda mais em casos que não tem, às vezes, nem como se defender. Às vezes tem os recibos, tem uma evidência muito grande que a pessoa está, por exemplo, a gente está falando de aluguel, que a pessoa está alugando uma casa. Ok? Então, fica uma dica também, caso tenha uma investigação. A melhor coisa a fazer é se prevenir. Existe o guidance, ele não é muito complicado, listas de documentos que a pessoa tem que pedir. Uma vez que preencheu ali, a pessoa está tranquila, não tem mais o que se preocupar. Caso depois se descubra que tinha alguma coisa errada, a pessoa fez o que é pedido dele. Se ele está além do alcance dele, a pessoa não tem por que se preocupar ou via ter algum problema mais para frente. Tá bom? Enfim, o guidance eu vou deixar depois na minha página do Instagram. Se alguém quiser, tiver interesse aí de dar uma olhada. Enfim, esse é o ponto que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo vídeo.